Aqui está sepultado o casal Carlos e Castorina Weck. E a foto do meio é de uma das filhas do casal, a Oliva. O Carlos nasceu no ano de 1890 na Alemanha e faleceu em 1927 na cidade de Santo Ângelo com 37 anos. Consta em um registro que eu encontrei que ele faleceu devido a um acidente. E essa linda moça é a Oliva Weck-Heid, filha do casal. Ela nasceu em 1915 e faleceu em 1964 com 49 anos. Foi casada com Teodoro Heid e tiveram uma filha. E a esposa e mãe Castorina Weck, 1887 e faleceu em 1941 aos 54 anos. Ela era nascida da família Reis de Araújo. E a esposa e mãe Castorina Weck. E a esposa e mãe Castorina Weck. E a esposa e mãe Castorina Weck.